As árvores estão maior do que os prédios O cara está com a corda, está com cinto e tudo Mas se ele subiu lá Saudade dela Como é que ela está? Está na farmácia? Que difícil com a corda, né? Bu! Oi! Bu! Onde está a Maria? Rapaz Ei João O seu celular filma lá onde o cara está lá Olha a altura que o cara está O que é que eu estou fazendo? Nós estamos com o podão Olhando a rua Mostra para ela aqui Seu irmão Mostra a praia ali para ela Mostra a praia Beijinho Olha aqui como é legal ali, a praia já é aqui ó Olha aí, está vendo? A praia do namorado Ilha do Frade Ilha do Frade, Eduardo ali Olha aí, passou uma lancha lá agora Olha aí, passou uma lancha lá agora Olha lá, jet ski hein João Será que aluga jet ski ali? Sabia que ali que é a náutica? Deve alugar Tem que ter, mas tem que ter carteira Aqui é a carteira Olha lá, um monte de jet ski passando lá debaixo da ponte Tem que ter o... Será que não consegue alugar para você ter a carteira não? O cara está na copa da árvore ali Mul ancha Doors Doors Afino Doors 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 Obrigado.